Cara, eu aprendi que é muito importante você ter uma verba de fundo perdido. Se a sua empresa tiver como, você ter uma verba que assim, o objetivo dela é testar. Se der certo, lindo, maravilhoso. A escala, esse negócio, aí vai pro seu BP mesmo. Olá, pessoal. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Thiago, eu sou gestor do time Thiago Rocha, eu sou gestor do time de Growth aqui da RD. Hoje, o tema do webinar de hoje é sobre Growth. Como medir o ROI e encontrar as alavancas de crescimento do seu negócio. E pra esse nosso papo de hoje, eu tô com três super convidados aqui. Eu tô com a Gabriela Onofre, da Acesso Digital. Eu tô com o João Chaves, do G4.0. E eu tô com o Gabriel Costa, da Singoo. Eu sou a Gabriela Onofre, sou CMO da Acesso Digital, que é uma IDTech B2B. Meu nome é Gabriel Costa, podem me chamar de mineiro, se vocês quiserem. Eu fui da Resultado Digital há muitos anos, né? Eu trabalhei, inclusive, diretamente com o Thiago. E atualmente sou CMO e sócio da Singoo, que é um aplicativo de delivery de beleza. Meu nome é João Vitor. Eu sou um dos sócios, diretor de operação e cuido da parte de Growth e do G4.0. O G4 é uma empresa de educação empreendedora. A gente começou com uma educação executiva, mas hoje a gente já consegue abranger muito mais que só os executivos dos negócios. A gente atua com treinamentos, a parte de consultoria agora também e a parte de assessments digitais para ajudar os negócios a melhorarem seus resultados. Tanto na parte de gestão propriamente dita, quanto a de Growth, quanto a de Customer Experience. Pessoal, para começar nossas perguntas, eu queria, acho que é importante destacar que o ROE sempre vai ajudar a gente a saber com precisão a eficiência do nosso investimento ao longo do tempo, né? E a minha pergunta começa muito com como que isso funciona no dia a dia de vocês. Então, o que é preciso para saber, para conseguir medir, fazer o acompanhamento do ROE, do LTV, do CAC, e como vocês acompanham isso, sendo gestores de time de marketing, no caso do João de Growth? Eu acho que a primeira coisa que eu aprendi na minha carreira é que a gente só alcança o que mede. Então, é super importante, né, qual vai ser a métrica, mas você estabelecer onde você quer chegar, qual é o seu volume de vendas, o que você quer daquela ferramenta. Então, sabendo o que você quer medir, eu acho que é o que você espera, como é que você vai executar, quais são as hipóteses, tirar os insights daí, porque eu acho que também, às vezes, a gente se perde na métrica pela métrica, e no fim é o que o resultado está te indicando, quais são os insights daquela campanha, quais são o que deu certo e o que não deu, o que você está aprendendo sobre audiência, o que você está aprendendo sobre o seu copy, o que você está aprendendo sobre, efetivamente, a eficiência. Então, eu diria que a maior coisa é saber o que medir, estabelecer as hipóteses, ter a disciplina de mensurar e tirar os insights, mas não perder a perspectiva macro, que é o que você falou. No nosso caso, a gente tem um negócio que o modelo dele é muito específico, né, e a Singoo, o cliente da Singoo, se torna lucrativo quando ele vai pedindo algumas vezes, né, na primeira vez é muito difícil do cliente já se pagar logo de cara. Então, a gente vai medir em um mês de vida dessa pessoa, como é que foi, quanto dessa conta fechou, não fechou, ou quanto disso avançou. Então, de um lado, no curto prazo, a gente tenta ter um controle do custo para trazer aquela pessoa, mas, por mais que eu tenha um custo super baixo, se eu não tomar cuidado com a trajetória dessa pessoa ao longo da vida dela comigo, essa conta não fecha. E se, eventualmente, eu estoura o meu CAC em algum mês, nossa, que está um pouco mais caro, eu ainda posso compensar um pouco essa lucratividade, se eu conseguir estimular, por exemplo, que aqueles clientes peçam mais, peçam produtos mais caros, peçam com menos desconto, voucher e tal. Então, eu sempre vou olhar com essa perspectiva de curto prazo de campanha e vou ter um médio prazo ali, um, três meses, para entender se aqueles clientes estão, de fato, trazendo dinheiro e fazendo essa conta aí e se pagar ao longo do tempo. Aqui no gestão, a gente também tem uma situação bastante específica, que é na linha educacional, que é onde estão a maior parte dos nossos investimentos em aquisição de clientes. O que acontece? A gente tem três realidades. A gente tem a realidade da imersão e mentoria, que é um produto de 20 mil reais voltado para autos executivos, fundadores e donos de empresas de médio e grande porte, onde muito da venda é vinda de branding. E, cara, é muito difícil você mensurar isso, até porque tem um custo dos mentores, um custo meio intangível de toda a história que os caras fizeram, de todos os eventos que eles já participam, independente da gestão ou não, que impactam. Então, ali, a gente tem uma visão muito mais de ad spend, de quanto de mídia eu estou investindo, com base em que as turmas estão se formando, estão se fechando, mas a gente não calcula exatamente um ROI ou um CAC nesse produto, justamente porque ele tem muitas variáveis mais complicadas de mensurar e a gente tenta fazer, olha, quanto de mídia a gente está investindo e se está retornando ou não. Já nos produtos de middle level, onde o Gabriel, por exemplo, é um dos mentores, e eu sou, a gente entende que já existe um cálculo um pouco mais direto. A mídia paga e os canais próprios nossos, eles acabam se tornando mais presentes. Então, ali, a gente faz o copiamento mais próximo de quanto que o aluno está custando, de como que está essa taxa de fechamento, como que está o ROI da turma de uma forma mais precisa. E quando a gente olha os produtos digitais, aí sim, chega a ser quase que parecido com a Sengor. A gente tem, por exemplo, o G4 Lives, que é um produto de assinatura de R$24,90. A primeira venda, os cohorts normalmente não são lucrativos, eles ficam lucrativos no segundo ou no terceiro mês ali. Em média, depois de... no terceiro mês a galera é lucrativa e se paga, mas ali sim, entra um pouco o que o Gabriel falou, não adianta nada eu fazer uma campanha super maluca lá e conseguir um caque ridiculamente baixo se a galera não for lucrativa, porque se é um produto de R$4,90, na hora que você tira imposto, tira todas as taxas, acaba que não se paga no primeiro mês, muito difícil. E tem toda essa questão de investimento em branding, reconhecimento de marca, que é um dos nossos diferenciais hoje, que dificulta um pouco isso. Então, a nossa conta é sempre assim. Como que está o ad spend que a gente está dando? E a gente olha muito se o nosso alcance orgânico ao longo do tempo está aumentando. Se as nossas ações estão fazendo com que a gente seja uma marca mais reconhecida, se as pessoas estão vindo mais nos procurar, Google Trends, marcações, alcance das redes, tudo isso a gente acompanha de perto para a gente ver se essa questão de posicionamento de marca está refletindo. E muito do nosso investimento hoje de mídia, ele não é investimento em brand per ser, a gente não está fazendo propaganda por ser, mas ele é sempre orientado a o nosso alcance está aumentando e se as campanhas, tanto de remarketing, engajamento, quanto o alcance orgânico, provavelmente disso, eles estão trazendo mais clientes. Então, a gente tem sempre essa visão aqui no gestão. Entrando um pouco mais a fundo sobre como mensurar os canais. Eu acho que tem canais que são muito fáceis de ser mensurados, por exemplo, mídia paga. Então, você vai lá, você investiu na maquininha de salsicha, você vai botar tantos mil, vai sair tantos clientes ali, você consegue ter uma certa previsibilidade. mas tem todo um risco também de você ter um negócio dependente de mídia paga. E daí tem alguns outros canais que são, enfim, de médio prazo, por exemplo, a estratégia de conteúdo, o próprio João colocou ali, branding. Como separar o orçamento e até a priorização em cima disso. Então, tem coisas que vai ser de curto prazo ali, você consegue saber assim, se eu fizer essa ação, eu consigo bater a meta, mas tem coisas que você vai ter que estar pensando pra daqui a seis, daqui pra doze meses. Como que vocês separam esses multicanais? E até pra saber como priorizar, onde gastar energia, enfim, dado que a gente tem N canais hoje disponíveis pra fazer atribuição. Cara, tem uma frase que eu gosto de falar bastante, principalmente pra galera que fica mandando pergunta no Instagram, em essas coisas, né? Que todo mundo fica preocupado, ah, tem essa tal rede, tá crescendo muito, em ter o futuro. E eu falo, cara, pensar no futuro é importante, mas tem que pagar a conta hoje, né? O boleto, ele chega todo mês, não é só daqui três anos, quando o TikTok virar a maior rede do mundo, se virar. Então, o que a gente tem aqui, é muito claro, um planejamento financeiro, do que a gente precisa entregar, mês a mês, um foco muito grande nos canais que geram resultado hoje. Então, a gente sempre olha, cara, o que que tá gerando resultado hoje? O que que a gente tem uma previsibilidade boa? E aí, a gente faz uma conta meio de traço pra frente, que nem a Gabi falou atrás, né? Você fala, ah, olha, eu quero vender, sei lá, 10 milhões no mês que vem. Historicamente, eu tenho um retorno de investimento em mídia de 4 reais pra cada um que eu invisto. Então, se eu quero vender 10 milhões, eu tenho que investir 2,5. Legal. Então, o meu histórico me fala quanto eu tenho que investir, a gente coloca. E o que a gente fez foi, dado que historicamente, né, os demais canais também contribuem em last click esse resultado, quanto que eles contribuem? Ah, eles contribuem 50% do nosso resultado, vem de outros canais, além de mídia paga, historicamente falando. Tá, então a gente vai pegar esse excedente de mídia paga, eu simulo se eu fosse, todo o meu resultado de mídia paga, quanto que seria? Esse excedente, a gente pega uma parcela, com base no nosso fluxo de caixa, quanto caixa a gente tem disponível e fala, cara, isso aqui é uma parcela dedicada a branding, a testes, a novos canais, a fazer essas coisas que não estão na conta. Então, eu tenho um foco muito grande em garantir que o que funciona hoje, o arroz com feijão bem feito lá do... que o mineiro sempre fala, a gente tá fazendo, e esse é o nosso core business, 80% do tempo é olhando isso, fazendo isso, que nem fanaticamente mesmo, todo dia tem reunião de indicador, toda semana tem reunião com sócio pra olhar isso, e tem aqueles ali, hoje tá variando entre 10% e 15% do nosso planejamento de budget, tem mês que chega perto de 20%, que é, olha, a gente tá testando coisa nova, é um podcast que a gente nunca fez, e que a gente tá vendo que essa mídia tá crescendo, é um influencer que a gente nunca usou, e a gente tá querendo testar pra ver se funciona, essas coisas, mas começa um planejamento financeiro, historicamente, o que a gente sabe que funciona, assume que a maior parte do que tava funcionando até então, vai continuar funcionando, olha, não sempre a tendência, né, se alguma coisa tava caindo ou subindo, a gente tenta projetar isso, e dentro disso a gente pega, olha, se o investimento, se tudo fosse vindo de mídia paga, quanto seria? Legal, quanto que vem de outras, de mídias orgânicas? É tanto. Esse delta, uma parte que a gente sinta confortável, com base no financeiro, a gente investe pra testar, explorar coisas novas, mas sempre aquilo, cabeça nas nuvens e pé no chão. Eu acho que tem muito a ver com o que a gente tá falando, o que a gente falou antes, no fim você vê, a gente tem três business completamente diferentes, mas o que todo mundo aqui vê, é ele TV sobre cá, que cada um tem uma, né, tem uma forma de chegar aí. Então, eu acho que, eu concordo com o João, tem uma coisa que é, o que que funciona, o que que a gente já sabe da maquininha que funciona? Então, aperta o play, e continua traqueando aquilo, mas em geral, você precisa experimentar novas coisas, né, eu, por exemplo, a gente tem um, aqui como é um B2B enterprise, a gente tem uma venda longa, nove meses. Então, tudo que eu puder fazer, não só aumentar o, né, o reach e ser mais preciso, mas o que eu puder fazer pra diminuir essa, essa tempo de conversão, é efetivo. Então, a gente tá com a maquininha pronta, mas a gente tá testando novas, novas fórmulas. Então, se é o Webner, se é o podcast, se é o influenciador, acho que o João tem, tem muita razão. Acho que tem um, eu acho que também, a gente tem que olhar qual é o, qual é o cenário do negócio. Eu, por exemplo, cheguei aqui numa empresa, acesso já tinha há 13 anos, uma empresa grande, que vendia pra grandes contas. A gente só não tava explorando isso de maneira organizada. Então, eu vejo, e talvez porque eu venho do mundo de fora de B2C, eu vejo que a gente dá pouca, em geral, valoriza pouco o branding. Por quê? Porque o branding não tem uma medição imediata. E é isso que o João falou, a gente pode medir, pode entender as tendências do branding, pra onde ele tá indo. Se seu LinkedIn tá aumentando organicamente, se você tem mais alcance orgânico com o teu site, se você tem mais, se a comunicação externa tá sendo mais efetiva, Google Trends, mas, em geral, isso se paga com médio prazo. Eu tenho a fórmula correta ainda? Não. Mas eu posso dizer que, no geral, o que a gente tá medindo, se o LTV sobre carro tá melhorando, e se meu, né, se meu ciclo tá sendo mais curto de vendas. e tá, então, aí é ajustar cada uma dessas ferramentas. No fim, a gente é um grande DJ, né? A gente vai aumentando aqueles volumes de acordo com o resultado. Sobe aqui, desce aqui, porque você tem que ter consciência do budget, mas eu acho que é um pouco perigoso ficar só na máquina. É, no meu caso, algumas coisas muito parecidas, então não vou repetir, mas uma coisa que eu gosto de fazer, especialmente com esse contexto de, assim, eu tô sempre preocupado com o próximo canal que vai ser mais relevante. Então, eu entendo que hoje eu tô, já tem alguma coisa que domina ali, que já funciona, que eu tô apertando o parafuso, que vai ser um pouco melhor, mas, eventualmente, esse canal aqui vai saturar, ou ele vai chegar num ponto que não performa pelo menos tão bem quanto agora, e aí eu não posso esperar acontecer isso pra eu começar a caçar um canal novo e tal. Então, o que eu sempre tenho acontecendo, às vezes, não tão rápido quando eu gostaria, mas eu sempre tenho algum projeto mais de longo prazo, algum teste acontecendo, o João falou um pouquinho disso, um pouco do orçamento usado pra isso também, mas eu acho que é muito saudável você entrar nesse jogo sabendo que daqui a seis meses talvez não funcione o que tá funcionando hoje, ou não funcione tão bem, ou não funcione mais do que tá funcionando hoje, e pra você crescer vai ser realmente necessário achar uma nova, um novo momento, um novo canal, um novo, enfim. Então, a dica aí, nesse caso, eu acho que pode ser tanto pegar algum canal que já vem funcionando bem e aí você ir testando ele pra ver se ele aumenta, escala, quanto de repente testar alguma coisa completamente diferente, e aí o bom, se você tem aí três, seis meses de espaço, de respiro, você pode se dar ao luxo de testar um canal não funcionar, testa um outro não funciona, testa um terceiro, aí ele começa a funcionar, aí se testa um pouquinho mais, um pouquinho mais, mas assim, eu sempre aloco um pouco de tempo da minha parte e dinheiro pra testar os canais que eventualmente podem vir a se tornar um terceiro canal, segundo canal e até um primeiro canal, que seja. Talvez esse seja um ponto importante dessa história pra você não ficar refém e quando você tem pressa, aí você começa a meter os pés pelas mãos, começa a fazer um tanto de ação que começa a pagar mais caro, porque precisa bater a meta do mês, precisa tomar decisões com pressa, então às vezes pegar um canal ruim ou não testa com calma o canal, aí você invalida ele achando que ele não funciona, sendo que o teste foi mal feito, eu acho uma política bem interessante essa, independente do canal em si, ter uma política desde o tempo inteiro estar com um segundo, um terceiro canal em teste, pelo menos, sabe? O Gabriel falou que, cara, eu aprendi que é muito importante você ter uma verba de fundo perdido, se a sua empresa tiver como, você ter uma verba que assim, o objetivo dela é testar, se der certo, lindo, maravilhoso, a escala, esse negócio, aí vai pro seu BP mesmo, se não der certo, você não fica remoendo aquilo e sofrendo e com medo de testar coisas novas, que eu já vi várias vezes, a pessoa não tinha uma verba dedicada pra teste, era uma verba que vai fazer falta se ela não usar na maquininha, que nem a Gabi falou, e aí nisso, na hora que ela gasta aquele dinheiro e não vê retorno, ela fica com medo de testar coisas novas, e se você não testar coisas novas, é o que o Gabriel falou, cara, todo canal, toda estratégia, tudo que você faz hoje que tá funcionando, em alguma hora vai parar de funcionar, que vai aparecer um monte de marqueteiro que vai começar a fazer e se todo mundo faz, você perde a vantagem competitiva daquela estratégia, daquele canal, então ele começa a ter um retorno similar ao seu custo, e aí isso de ter uma grana pra teste, uma grana pra fundo perdido, foi uma coisa que quando eu comecei a fazer me ajudou muito. A Coca-Cola tem uma receita bem interessante, é 70, 20 e 10, 70% da sua verba em tudo que você tem certeza, 20% naquilo que você já testou, que você quer escalar, e 10% no que você, se perder e virar zero, tá tudo bem. cada um pode ter sua regra, mas é uma equação bem interessante desse jeito de pensar e tá sempre um pouco um passinho pra frente. Não, total, é uma coisa que a gente até faz aqui dentro, não exatamente nessa proporção, é um pouco do que o João também colocou, de ter esse fundo perdido, porque se você não tem, se você tem uma dependência de ter previsibilidade em cima do teste, em cima do experimento, ou você testa alguma coisa que você não deveria testar, que você já tem certeza, então isso já deveria ser operação, ou fica muito dependente da sua operação, o seu resultado financeiro fica muito dependente de teste, e não necessariamente ele vai dar certo, e daí quando ele não der certo, pode sair um resultado ruim, né? E tem um outro ponto sobre fortalecimento de marca, é uma coisa de médio prazo ali, mas ele dá uma sustentabilidade pro negócio que é super importante, então, por exemplo, você pega o blog da RD, o blog da RD tem mais de um milhão de acessos mês, é uma coisa que não veio da noite pro dia, né? É uma coisa que foi conquistando ali, e tendo essa construção, o RD, tipo, a RD como marca, como um todo, então a gente tem milhares de buscas no Google com a marca RD, mas foi sempre aquela sementinha que foi plantada ali em 2012, e daí foi com os eventos, com todo o material, com tudo que a gente foi construindo, isso gera uma fortaleza que até o próprio Eric brinca, Se o marketing deixar de existir aqui na RD, a gente continua gerando mais de 50 mil leads todos os meses, de forma orgânica, de forma orgânica, né? Então, isso dá uma previsibilidade pro funil, pra geração de receita, que é super importante. gente. que é super importante. Obrigado.